Pessoal, sinceramente, eu não sei se esse vídeo vai falar tanto com vocês o quanto que falou comigo, o quanto que mexeu comigo. Uma senhorinha, 91 anos, 91 anos de idade. Olha o que ela faz para os vizinhos. Olha isso daqui, olha isso. Esse vai ser o vídeo mais gostoso que você vai assistir hoje, se você é servo de Cristo. Se você ama o Senhor e se isso queima no teu coração e você quer gritar para todo mundo e você se sentir limitado, o que não era capaz, o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim, o que vão pensar, eu não consigo, eu não posso. Olha a senhora Patton, 91 anos de idade. Eu fiz uma tradução para vocês aqui. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso, olha isso. Vou deixar aqui assim. Presta bem atenção, hein? Compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos lá. 91 anos de idade. 91 anos de idade. O caderninho dela. O caderninho dela. O caderninho da cidade. O caderninho dela. A na verdadeira cair em pronúncia dos de suas vizinhos. O caderninho dela. O caderninho do Adembao . O caderninho da obra de Deus. presta atenção, ela tá com o caderninho dela ela botou a roupinha da igreja ela botou a roupinha do culto de domingo improvisou um púlpito na varanda do quintalzinho dela dá pra ver a baguncinha ali atrás uma senhora, mas vovó de nos 21 anos botou seu chapéu pegou seu sermão e tá pregando pros vizinhos pra quem passa na rua ouvindo, eu percebi que tem duas pessoas só ali mas olha a empolgação olha o amor, olha a unção dessa vovó amém Deus abençoe a leitura da sua palavra Deus abençoe a nos ouvir da sua palavra amém eu vou falar com você do assunto lembre-se Jesus é o homem I want to remind you as well as myself that Jesus is the one Jesus is the one who allows us to make it from day to day and I'm not giving credit to anyone else Jesus is the one every now and then some of us need to be reminded and be brought back to our remembrance just this morning someone would say my alarm clock woke me up this morning woke me up all the time but I'm going to say but I'm going to say Jesus woke me up this morning Jesus by his grace and mercy no one else can do that no one but Jesus remember when sickness comes Jesus is the one who can heal remember when we are down Jesus is the one who can reach word of and pick us up he picked me up one day he gave me a new world a new way of talking he put a new song in my mouth a new way of living he picked me up he picked me up he turned me around placed my feet on a solid ground my heart breaks for John who was sitting in prison looking at four walls John knew in his head that Jesus is the one his situation caused him to save art thou the one or should we look for another John had been sent to prepare the way for Jesus he was also a cousin of Jesus he had preached to many people about Jesus he said him no beyond the shadow of a doubt that Jesus is the one but thou he like many of us that needed encouragement he needed to be reminded at this low time in his life when you thou don't turn away from Christ turn to him remember and our Bible tells us that John had baptized Jesus in the Jordan River that a voice from heaven say this is my beloved song in whom I am well pleased now let me tell you this morning I'm well pleased with Jesus not Buddha Mohammed or Confucius Jesus is the one who put food on my table roof over my hand food on my back say with me say with me that Jesus is the one I'm not looking for anyone else are you no Jesus is the one I gotta give you some words of encouragement and confirm that Jesus is the one whatever your situation is Jesus is the one whatever your problem is take it to Jesus he is the one who can fix it Jesus is the one who knows how to fix that broken heart no matter what it looks like just give it to him one day he fix my broken heart let Jesus fix it for you when your heart is so broken that you feel like your chest is gonna crave in when everything is going wrong and you have no power to make it right Jesus is the one who can fix it for you Jesus is the one he bled he died that we might have a right to the tree of life but God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believe on him should not perish but have eternal life whosoever you are whosoever you are whosoever Jesus is the one say it with me Jesus is the one Jesus is the one Jesus is the one Jesus is the one let me tell you Jesus is the the truth and the lie woman comes until the father birthed by him repito você quer aprender como se prega a palavra de Deus quer aprender uma pregação genuína Jesus é o único só isso que coisa maravilhosa esse vídeo me pegou irmãos esse vídeo me pegou o o o o o o O que é isso?